Então, hoje a gente vai, vocês estão vendo um pouco da parte feminina da Fazenda da Esperança, né? Vocês estão vendo principalmente a Casa dos Pilões, que é a casa de triagem, onde as meninas chegam por primeiro, passam os primeiros dois, três meses e a gente procura, assim, aqui na Fazenda Feminina, em todas as fazendas do mundo, né? Ter um ambiente, assim, saudável, um ambiente harmonioso, bonito, para que cada uma se sinta acolhida, né? Isso é muito importante para nós, que cada pessoa na Fazenda, independente de escolha de vida, de raça, de cor, de credo, se sinta acolhida aqui, que seja realmente a casa de cada uma delas e cada uma deles, né? E, assim, de uma forma particular, a parte feminina, né? É uma alegria muito grande para nós, porque a parte feminina tem algumas particularidades, né? Por exemplo, a gente recebe mães com crianças, mães grávidas, mães que vêm com as crianças, entendeu? Então, isso torna, assim, a parte feminina ainda mais bela, ainda mais rica, né? Porque as crianças dão um toque especial na nossa vida, né? Na vida de cada pessoa, né? Então, e outra coisa, assim, muito forte para nós na parte feminina, né? É essa questão de realmente ver a mulher como um todo, né? Devolver para ela a dignidade, mostrar para ela que ela é capaz de reconquistar a sua dignidade, a sua liberdade, o relacionamento com a família, com os filhos, com o marido, aquelas que tem, com a sociedade, entendeu? Então, de forma muito bonita. A proposta que é feita para a parte feminina e também para a parte masculina, né? É uma proposta muito concreta de viver a palavra, de saber que não é um tempo para deixar as drogas, deixar os vícios, mas é um tempo de adquirir novos hábitos, de adquirir uma vida nova, um estilo de vida diferente, né? Isso faz a diferença em qualquer fazenda, em qualquer lugar. Para aquelas que realmente, aqueles que assumem a proposta, em pouco tempo, logo nos primeiros meses, né? Nos primeiros dias, a gente já sente a diferença, né? De como a pessoa vai mudando, de como a pessoa vai se tornando mais inteira, mais capaz, mais digna, mas realmente assumindo aquilo que Deus pensou para ela, né? É muito mais difícil, né? Um pai, um marido, aceitar que a sua filha, que a sua esposa, entendeu? Chegou nesse nível, chegou ao fundo do poço e acreditar nela depois que ela faz um tratamento, depois que ela faz um tempo de recuperação, entendeu? E a gente vê, assim, como resultado que muitos homens e mulheres, né? Ficaram depois do tratamento. Essas pessoas estão dando frutos, entendeu? São pessoas que fizeram uma escolha, aqueles que realmente concluíram. Também essas pessoas, quando retornam para as suas casas, quando retornam para a sociedade, elas são acompanhadas pelo GEV, elas têm o GEV nas cidades onde elas voltam, a maioria das cidades onde voltam tem o GEV em uma cidade próxima. Isso também é um diferencial muito grande para nós, da Fazenda da Esperança. Então, para vocês que nos acompanham, ou que estão vendo pela primeira vez o nosso programa, né? Eu queria deixar o meu muito obrigado e dizer que nós estamos aqui todos os sábados, toda semana tem um programa novo, onde a gente fala da nossa vida, do nosso carisma, onde a gente mostra realmente o que é a Fazenda da Esperança, onde estamos, o que fazemos. Então, meu muito obrigado para cada um de vocês.